Olá Marisol, bom dia, bom dia ouvintes da Onda Oeste, é um dia lindo, mas um prazer, sextou meus amores, sextou, você sabe o que é isso? É o que a gente espera a semana inteira, né Michael? Poxa, eu tava ali falando, nossa, hoje é quarta, que é prima da quinta, que é irmã da sexta, será que já pode beber uma? Já acho que já pode, viu? Já pode desde quarta, né? Já pode, então pessoal, vamos falar agora Marisol de BBB, essa semana foi uma semana conturbada, hein? Pegou fogo Pegou fogo, a gente acertou na eliminação, acertamos que quem ia sair foi o Luciano Ó, e eu não sei se você viu, o Luciano, depois de dois dias que ele saiu da casa, foi atestado positivo pra Covid, hein? Nossa, eu não vi isso Pois é, foi testado positivo pra Covid, dois dias depois que saiu da casa, isso leva a pensar o quê? Nós que somos, eu por exemplo, eu sou uma pessoa leiga, eu penso que ele poderia ter pego esse Covid dentro da casa, hein? Talvez os três participantes Eu também penso isso, viu? Porque ele tava confinado, gente Então, então assim, pro vírus aparecer são três dias, né? Tem um tempo, né? E três a dois dias, e assim, hoje é sexta-feira, ele saiu da casa e testou positivo ontem, ou hoje de manhã, não sei Então assim, bem, é muito estranho isso, né? Mas é lógico que a Globo não vai deixar soltar isso, né? A Globo vai falar que não Mas enfim, e com isso teve também a prova do líder, teve festa, que teve beijo, rolou o primeiro beijo da edição Que deu muita polêmica também Nossa, teve gente brava, quebrando as coisas, chutando e querendo ir embora Pois é, o Eliezer ficou bravo com a Eslovênia, que ele falou que ele saiu como corno lá Todo mundo tá tirando ele como corno, que eu acho que é mentira Que aí a Eslovênia deixou bem clara, enfim, a relação deles A Natália ficou pé da vida, saiu chutando tudo, quebrando até as portas lá Porque ela, num dia antes, na verdade, a festa foi na quarta Então, na quarta-feira à tarde, eles estavam abraçados na piscina Falando algumas coisas, enfim E a Natália saiu muito brava mesmo com o que aconteceu, né? Nossa, então eu acho que ela vai se arrepender disso depois, hein? Na hora que ela assistir o vídeo, ela vai falar Nossa, o que eu fui fazer em rede nacional, meu Deus do céu Pois é, é que é o que eu falo, lá dentro as emoções são muito fortes Então, assim, você nem vê o que tá acontecendo No começo, na primeira semana, você consegue se controlar Porque você vê as câmeras, depois você acostuma Aí acabou, aí você age naturalmente E depois disso também, a gente viu que o Lucas, não O Rodrigo, realmente já se soltou, né? O Rodrigo agora tá sendo mais rodeado lá na casa Eu tô achando ele umas atitudes meio difícil de... De como é que fala assim? Difícil de aceitar, difícil de aturar Eu acredito que o Rodrigo vai ser um forte candidato aí pro Paredão essa semana, hein? Eu também acho, e eu acho que o público aqui fora não tem muita simpatia, assim, por ele também, né? Ele é muito noiado, como o pessoal fala lá dentro Tudo vira um problema enorme pra ele Eu acho que ele é muito egocêntrico, entendeu? Ele queria ser, tipo, ah, eu queria ser o mais bonito da casa Eu queria ser o mais isso, eu queria ser aquilo Então, assim, ele tá... Acho que bateu, a água bateu nele ali Ele acordou e falou, pô, mas o que tá acontecendo? Eu ia ser isso, eu ia ser aquilo, cabucano fui, entendeu? Então, eu acredito que eles falando mal do Arthur, você viu? Eu acredito que é uma pessoa que fala mal dos outros, assim Não que eu esteja defendendo o Arthur, que eu tô simpatizando com o Arthur, viu? Todo mundo tá nessa, viu? Ó a Aline brigando comigo, eu só ouvi a Aline gritando aqui, ó O que que foi? Você sabe que eu vi esses dias o pessoal fazendo um meme com o Arthur Falando assim que, na verdade, ele não saía pra atrair a Maíra Cardi Ele saía pra comer escondido É, com certeza, você viu o meme, eu tô rachando dos memes Ele correndo com o pão grandão Ó, gente Maravilhoso, e ontem teve prova do líder, né? Exatamente, aí o Douglas tinha que vetar três Primeiro que ele vetou, pum, Rodrigo Rodrigo já tentou se esconder ali, achar um cantinho, não conseguiu Aí, Rodrigo, vou te vetar Ah, depois o Eliezer, desculpa, Bárbara, desculpa Inventou o Eliezer e a Bárbara também, né? E logo depois, quem ganhou a prova, que a prova era dupla O Thiago e o Pedro Scooby Sim E o Pedro Scooby já na hora, tipo, nem pensou duas vezes Falou, não, você pode ser o líder, Thiago, fica tranquilo O Pedro Scooby é muito nice, né? Tipo, é nice, ele é muito de boa, muito tranquilão Ele é, acho que ele tava querendo ver o Silvio Santos lá também, viu? Pois, acabou que viu, né? O Silvio Santos apareceu nas fotinhos lá Nas fotinhos dele lá É verdade, gente E o pessoal tentando pôr aquele queijo ontem Você viu a Nayara Azevedo? Socando o queijo Rebentou ele na mão, né? Foi demais, foi demais Na outra semana a gente conversou Eu até esqueci de te perguntar A Nayara ficou bem mal lá no começo, né? Nas primeiras semanas, assim, nos primeiros dias Ela ficou bem chateada, baqueou muito ela E você acha que isso acontece com muitas pessoas lá dentro? Você que já esteve lá? Muito, muito E agora ainda tá cedo O começo tá muito cedo Tá tudo maravilhas Ela ainda tá com as amigas dela Tem as amigas que ela fez ali dentro, né? As amizades que tem mais afinidade Ainda tá ali dentro A hora que você vê as pessoas da sua afinidade Seus amigos saindo e você ficando Fora a situação Você fala, meu Deus do céu Com quem que eu vou conversar? Você acorda e não tem com quem que você conversar Que não é os mesmos assuntos Por exemplo Eu no meu caso Na minha edição Foi saindo todo mundo E eu fiquei por último ali Os meus amigos todos saíram Eu acordava e não tinha com quem conversar Você vai desesperando É muito tenso essa situação É tenso Eu imagino que seja mesmo, viu? E assim, fora que deve bater aquela coisa De você falar assim Será que eu tô certo? Ou será que por mandarem meu grupo todo embora A gente tá fazendo uma grande bobeira aqui dentro? Aí que tá a dúvida Só que assim O que que acontece? Você não sabe o que que tá rolando Você tem uma Você tem uma Tipo um sexto sentido, né? Mas você não sabe o que que tá rolando Porque na verdade Muito é da prova Por exemplo O Luciano ficou Olha pra você ver como que conta Muitas coisas Ficou o Luciano E o Rodrigo Pra final da prova Do Aquela lá que eles fez Da Americanas Que quem ganhou foi a Laís e a Laís e a Bárbara Não lembro Foi de resistência, né? Exatamente Foi os dois Ficou pra final As duplas dele E da outra Das outras duas meninas Ficaram pra final Só que se ele tivesse aguentado mais Talvez ele teria sido imune E não teria saído Entendeu? Então assim É muito Tenso Porque por causa de um errinho Você pode sair Um errinho na prova No caso Entendeu? É verdade O pessoal tá aqui ó Batendo em cima Falando que o Lucas e a Natália Fizeram dupla ontem Na prova do líder Sempre Pois é Mas é que assim Ele tem ela como amiga, né? Talvez ela não tenha Esse mesmo sentimento Que ele tem por ela É verdade Ah, eu sei que o negócio Vai pegar fogo ainda, viu? Vai E assim O que que acontece? A Nayara ficou muito triste Porque o líder Tiago Abravanel Levou cinco convidados Para o VIP Pedro Scooby Douglas Jade Picon A Linda Quebrada E o Arthur Aguirre Se eu não me engano Esses foram cinco Só que o Tiago Abravanel Fala que ele é muito amigo Da Nayara Azevedo aqui fora Mas pô E lá dentro E hoje de manhã Já teve uma conversa Entre eles O Tiago Abravanel E a Nayara Azevedo O Tiago Abravanel Chegou perto da Nayara E falou assim Nayara Você tá chateada comigo? Você tá magoado comigo? Ela virou pra ele E falou assim Tiago Não Eu sou uma peça de jogo Agora você não precisa de mim Então se você não precisa de mim Você não vai me usar Quando você precisar de mim E você vai me usar Então assim Tá meio que Estranho isso Sabe? O Tiago tá meio que Foi meio que um Piso na bola com a Nayara E ela é muito direta Ela não tem filtro nenhum Eu amo as perguntas Que ela faz Pro Arthur Aguiar Ela é demais Então assim Eu acredito que essa semana O Paredão vai ser Vamos lá Vamos tentar adivinhar aqui Rodrigo Rodrigo eu acredito que vá Eu acredito que Talvez a Nayara Eu acho que o Tiago Vai indicar a Nayara Eu acredito muito Que o Tiago Vai indicar a Nayara Eu acho que vai Nossa Eu acho que vai Rodrigo Nayara E o outro Eu acho que é aquela Jessy A Jessy sumiu né Ninguém sabe dela Nem vê que ela tá ali na casa Aquela Jessy lá Aquela moreninha Jessy 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 É verdade O que a gente mais vê Hoje em dia Pelo menos na edição São os movimentos Da Nayara Do Scoob E também Do Rodrigo O Rodrigo tem tido Bastante destaque Nas edições do programa Pelo menos Só que o Rodrigo De forma negativa Não é de uma forma Tão positiva Assim né É exatamente Nossa eu sei que Eu sei que aqui ó Eu tô esperando Começar os babados De verdade Pra gente conversar Mais ainda Que dia que você volta agora Michael Pra falar com a gente Segunda-feira eu tô aí Cadê o Gabriel? O Gabriel deu os truques Meu filho Desde ontem Falou assim que Ele foi num casamento Na verdade E o casamento Era hoje Então ele precisou sair ontem Pra chegar a tempo E o Gabs Tá lá Escutando a gente Um beijo pra você Gabs Beijo Gabriel Fica com Deus E obrigado a todo mundo Todos os ouvintes Da Onda Oeste Deus abençoe a todos vocês Tenham um ótimo E abençoado Final de semana Muita luz Muita paz Pra todos vocês E é isso pessoal Fiquem na Onda Que aqui você tem As melhores notícias Sobre o BBB É verdade Muito obrigada Michael Um ótimo fim de semana Pra você também Segunda-feira a gente se fala mais Tomara que pegue fogo Nesse fim de semana Com certeza Um abraço pra todo mundo Um abraço Fiquem com Deus Super beijo Obrigada Na Onda Do BBB É na Onda Estamos aqui na Onda Do BBB Obrigada Michael